Você foi aprovado! Você acaba de receber o passaporte para ser um federal. Você pode ser. Basta querer. O Genoma para a sua vida. Por isso, hoje pra você é um dia fundamental. Fundamental na sua história, trajetória. Não foi só você quem esperou por essa aprovação. Nós, do Genoma, esperamos muito por você. E agora estamos felizes por ter chegado este dia, que é o seu primeiro passo para imprimir os conceitos dessa escola no seu genoma. Aproveite cada ensinamento, cada bronca, cada sorriso, dos mestres e dos colegas. Cresça com a gente. Porque pra ser federal, primeiro você precisa ter o fundamental. Vontade de vencer. E aí E aí E aí E aí